O que é isso? O que é isso? O que é isso? Devorador dos chongas. O que é isso? Cleanse-se. Eu vou te mostrar quem é que manda aqui. Ground, hot, tight! O que é que você vai lutar no cem por cento, hein? Achou errado, camarada! O erro está acampouro! E aí, Jutsu! E o Cortes! Prisão de gelo! E a execução! Gala! Avalanche!